CAPÍTULO 526, PORTA DE BRONSE TRADUÇÃO, G.P. REVISÃO, RAFAEL VES SOUCH A figura de Yansen transformou-se em uma sombra negra e carregou diretamente no espaço distorcido. Ondas após ondas de poderoso poder Yuan irromperam naquele instante e, na verdade, espalharam com força a selvagem e violenta onda espacial. Yansen Eu nunca esperei que até mesmo essa pessoa tenha realmente vindo a esta região noroeste para entrar no antigo tesouro misterioso. Liu Bai olhou para a figura que foi a primeira a se apressar para frente e falou com uma risada suave. Este sujeito é um pouco problemático. Ao lado de Liu Bai, Muongling olhou para as costas de Yansen com seus olhos de flor de pêssego e disse. Ha ha, a maioria das pessoas que podem chegar a este lugar são problemáticas. Liu Bai riu. No entanto, o verdadeiro choque é a rapidez com que outro cara melhorou. Quando o conheci pela primeira vez, qualquer especialista aleatório do estágio nirvana podia reduzi-lo a um estado miserável. No entanto, eu nunca esperei que dentro de poucos meses, ele já fosse capaz de lutar com os quatro senhores da região noroeste. Muongling de repente virou seus lindos olhos antes de olhar para Lin Do a uma curta distância. Lin Do não é uma pessoa simples. É provável que ele seja um incrível azarão na guerra dos cem impérios, daqui a meio ano. Liu Bai disse lentamente. Oh! Muongling ergueu as sobrancelhas bonitas. Ela falou de maneira descompromissada, embora eu não duvide de seu potencial de crescimento, não é como se você não soubesse que tipo de pessoas aterrorizantes apareceram na guerra dos cem impérios. Aqueles indivíduos anormais dos super impérios mantiveram-se firmemente nas primeiras posições desde o início da guerra dos cem impérios. É muito difícil para uma pessoa como um saco de luz, mesmo que se obtenha alguma herança e tenha algum encontro de sorte. Embora seja difícil, algo assim ocorreu antes. Quem sabe, talvez uma exceção apareça novamente desta vez. Eu acho que pode ser muito interessante quando chegar a hora. A dignidade desses super impérios não foram desafiados por muitos anos. Liu Bai riu. Esperançoso. Muongling esticou a cintura e suas curvas foram expostas. Seus lindos olhos se juntaram na figura de longe por alguma razão desconhecida. É extremamente difícil desafiar um super império. Poderia esse sujeito realmente fazer isso? Nós devemos sair. Uma vez que atravessemos esse espaço distorcido, poderemos alcançar os restos das quatro grandes seitas misteriosas. Liu Bai acenou com a mão. Depois disso, sua figura se moveu. Ele assumiu o comando, correu para a frente e se atirou diretamente no espaço distorcido. Muongling e os outros seguiram de perto atrás dele. Suush Suush. Vendo que Yansen, Liu Bai e os outros se mexeram, aquelas multidões que estavam de olho nas quatro grandes seitas misteriosas, foram finalmente incapazes de suportar por mais tempo. Numerosas figuras correram para fora. Finalmente, eles pularam no espaço distorcido. No entanto, muitas pessoas pareciam ter subestimado a força espacial selvagem e violenta que existia nesse espaço distorcido. Portanto, quando essas pessoas avançaram uma após a outra, alguns companheiros azarados foram atingidos pela linha de rachadura espacial. Finalmente, um som abafado foi emitido e eles foram cortados ao meio, formando uma chuva de sangue. Um cheiro de sangue se espalhou. O cheiro repentino de sangue imediatamente provocou pânico. Algumas pessoas haviam finalmente entendido que esse espaço distorcido em torno das quatro grandes seitas misteriosas não era tão simples quanto imaginavam. Lindor olhou para a névoa de sangue que se afastava do espaço distorcido. Ele franziu as sobrancelhas levemente. Esses sujeitos tinham sido realmente tentados pelas quatro grandes seitas misteriosas, até perderem a cabeça. Vamos lá! Esse tipo de assunto! Lindor não tinha força nem intenção de se incomodar com isso. Ele acenou para Xiao-Oen. Imediatamente, os dois correram ao mesmo tempo e dispararam diretamente para o espaço distorcido. Batida Depois que os dois invadiram o espaço distorcido, eles foram capazes de sentir a força espacial incomparavelmente selvagem e violenta ao redor. Numerosas linhas de rachaduras espaciais se espalhavam ocasionalmente, parecendo a lâmina mais afiada. Se alguém acidentalmente as tocasse, até mesmo seu corpo dourado nirvana seria diretamente dilacerado. Vasto e poderoso poder Yuan cobriu Lindor e Xiao-Oen. Ao mesmo tempo, a energia mental de Lindor também se dispersou. Cada vez que uma linha de rachadura espacial aparecia no espaço circundante, Lindor seria o primeiro a perceber e levar Xiao-Oen a evitá-la. Embora esse tipo de espaço distorcido fosse perigoso, um especialista do nível de Lindor não acabaria facilmente enfrentando um perigo fatal enquanto fosse cuidadoso. Assim, com esse sucesso e velocidade, os restos das quatro grandes seitas misteriosas escondidas no interior do espaço distorcido também começaram a aparecer gradualmente à vista do grupo de Lindor. Aquele lugar parecia ser um campo extremamente antigo e enorme. Nada no campo parecia ser particularmente especial. No entanto, a aura majestosa que emitia fazia com que nos ficassem um pouco sem fôlego. Isso é! Os olhos de Lindor se estreitaram quando ele olhou para o meio do campo. Depois disso, ele descobriu que havia, na verdade, quatro portas antigas de bronze firmemente fechadas, parecendo como se tivessem darado para sempre, desde os tempos antigos. Soush. Alguns dos especialistas mais poderosos já haviam passado pelo espaço distorcido e aterrissado no grande campo antigo. Lindor e Xiao ou Yan também seguiram de perto. Eles pousaram lentamente neste grande campo. Depois disso, eles varreram seus olhares ao redor. Esse antigo campo parecia ter sido completamente feito de uma grande rocha e não havia a menor linha de rachadura nele. O campo era tão liso quanto um espelho, como se tivesse sido esculpido aleatoriamente por alguém. São os restos das quatro grandes seitas misteriosas. Aquelas figuras que haviam pousado neste campo carregavam um par de ardentes olhos enquanto varriam lentamente este lugar. No fundo de seus olhos havia uma expressão gananciosa. Depois de experimentar tantos obstáculos, eles finalmente alcançaram os restos das quatro grandes seitas misteriosas. O antigo campo não possuía coisas excessivamente únicas. Os únicos objetos especiais eram as quatro antigas portas de bronze. Assim, depois de muitos olhares, todos se reuniram nessas portas. Pela aparência, parecia que essas quatro portas de bronze eram a chave para a herança das quatro grandes seitas misteriosas. Soush Numerosos olhares correram pelas portas de bronze. Um momento depois, uma pessoa foi finalmente incapaz de suportar por mais tempo. Ele deu um passo à frente. Depois disso, o selvagem poder Yuan surgiu quando ele desencadeou uma poderosa arte marcial. Seu punho bateu em uma porta de bronze. Um som baixo e profundo se espalhou pelo campo enquanto uma onda circular surgia. Ela espalhou diretamente a poeira que jazia naquele campo por incontáveis anos. Grug No entanto, logo depois que a onda se espalhou, a expressão do especialista que desencadeara esse ataque empalideceu imediatamente. Depois disso, ele cuspiu um bocado de sangue fresco. Seu corpo disparou diretamente para trás na frente de numerosos olhos atordoados. Ele finalmente saiu do campo e foi enviado para o espaço distorcido. Sua cintura foi dividida em duas por um fluxo espacial. Imediatamente, um grito agudo soou. Essa cena imediatamente fez com que os especialistas no campo ficassem quietos. Alguns daqueles que originalmente planejavam atacar juntos e destruir essas portas de bronze imediatamente pararam com rostos cobertos de suor frio. Parecia que essas portas de bronze não podiam ser quebradas com força bruta. A herança das quatro grandes seitas misteriosas deve estar por trás dessas quatro grandes portas de bronze, o olhar de Lindova reu aquelas portas de bronze. Uma expressão de pensamento profundo passou pelos olhos dele. Em outras palavras, significava que ele deveria abrir as grandes portas de bronze para obter a herança. Todos no campo participam de conversas privadas. Eles pareciam estar discutindo sobre como quebrar a porta. O grupo de Liu Bai, por outro lado, estava olhando para essas grandes portas de bronze com expressões estranhas. Seus olhos não continham dúvida e desamparo como os dos outros. Todo mundo, vocês realmente desejam saber como abrir essas grandes portas de bronze? Uma voz de repente falou fracamente enquanto todos estavam perdidos. Imediatamente, todos os olhos se voltaram para ele. O olhar de Lin Do também olhou por cima. Seus olhos estavam levemente frios. Isso porque a pessoa que falou era Lin Langtian. Não é possível usar força bruta para quebrar essas grandes portas de bronze. Isso porque é preciso ter uma chave para abri-las. Lin Langtian colocou as duas mãos atrás de si. Seu olhar carregava uma frieza escura enquanto era lentamente jogado em direção a Lin Do a uma curta distância. As chaves para abri-las são as quatro antigas chaves misteriosas. Tumulto As palavras de Lin Langtian imediatamente provocaram uma comoção nesse campo. Depois disso, numerosos olhares instantaneamente ficaram cheios de uma ganância aquecida quando pararam em Lin Do. Todos presentes claramente sabiam que Lin Do possuía uma antiga chave misteriosa. Haha, este sujeito provavelmente possui mais de uma antiga chave misteriosa em suas mãos. Ele derrotou Shikun e é provável que a antiga chave misteriosa nas mãos deste último esteja agora com ele. Lin Langtian sorriu densamente. Depois disso, seus olhos olharam para Liu Bai, Qian Zhen e os outros dois indivíduos entre os quatro grandes senhores. Ele disse, vamos juntar mãos e arrebatar as antigas chaves misteriosas dele. O que vocês me dizem? A expressão de Qian Zhen tornou-se imediatamente sombria e densa quando ele ouviu isso. Ele imediatamente olhou para Lin Do com intenção maliciosa. O sorriso no rosto dele era um pouco feroz. Antiga chave misteriosa. Liu Bai sorriu fracamente. Ele apertou a mão e uma antiga chave apareceu nela. Ele disse preguiçosamente, nós coincidentemente encontramos o império pré-histórico ao longo do caminho e pegamos a antiga chave misteriosa deles. Parece que eu não preciso disso também. O Yansen vestido de preto olhou para Lin Do. Depois disso, ele estendeu a longa mão. Havia também uma antiga chave misteriosa em seus dedos. Claramente, esta deveria ser a que pertencia ao império do Vale da Morte. Parecia que esses companheiros também haviam adivinhado alguma coisa. Portanto, eles agiram e arrebataram as antigas chaves misteriosas depois que o antigo tesouro misterioso foi aberto. Aqueles como o império do penhasco demoníaco e o império pré-histórico haviam perdido completamente seus esforços de procurar amargamente pela antiga chave misteriosa. Os olhos de Lin Lang Tian estavam um pouco sombrios e frios quando ele olhou para Liu Bai e Yansen. Era inesperado que esses dois sujeitos tivessem realmente feito algo assim. Hehe, Lin Do, você ofendeu um grande número de pessoas. Eu já disse que você vai se arrepender mais cedo ou mais tarde. Ken Jen tinha um rosto sombrio enquanto se aproximava lentamente. Depois disso, seus olhos encararam Lin Do com alguma hostilidade. Ele estendeu a mão, entregue à antiga chave misteriosa. Shafal Shafal O homem com um machado atrás dele e o homem do manto de besta também carregavam um pouco de aura arrepiante enquanto avançavam lentamente por trás de Ken Jen. Finalmente, eles ficaram ao lado de Ken Jen. Seus olhos olhavam para Lin Do de maneira indiferente. Parecia que eles também queriam a antiga chave misteriosa nas mãos de Lin Do. Lin Do, você deve obedientemente entregá-las se você não quiser morrer aqui. Uma expressão fria surgiu no rosto de Lin Lang Tian. Ele disse suavemente, não importa que tática você tenha, você definitivamente morrerá diante dessa formação. Obrigado.